Salve, salve, rap maníacos, do lado de cá, Rei Servo! É isso aí, família! Rivas na voz, bora que bora! Vamos apresentar mais um Rap Reage. Estamos aqui, meu irmão, apresentando mais uma música de um cara que tá quase sócio aqui no Gran Palma! Já tá virou sócio. É, pô! É o Vinícius DeBless, Proceder da Fé, com a música Inimigo da Benção. Muito forte esse título aí, mano. Muito bom, moleque, muito bom. Esperamos que o clipe seja bom, assim como os outros que nós fizemos a reação do Vinícius, né? Vamos ver qual é. É o seguinte, rapaziada, vocês já sabem, né? Inscreva-se no canal do Proceder da Fé, inscreva-se no canal do Rivas, inscreva-se no canal do Rei Servo Oficial, inscreva-se no canal Cortes do Rei, inscreva-se no canal do Ravel, tá ligado? E é isso aí. É isso. Explode o dedo no like, meu irmão. Bora, galera, bora, bora. Vamos fazer esse object aqui. Rap Reage! Deixa fluir! Atenção! Esse vídeo não é para menores de 18 anos, que contém cenas de violência e algumas coisas a mais. Pode crer. Calcãozão, né? Transição louca. Quem são inimigos querendo tirar da benção? Pode crer. Quem são o que eles pensam? Na mente sempre te botando pressão. Pressão. Vai, 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 vai. O inimigo covarde, aí. Vai, 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 vai. Demorou, já vai, é tarde. Demorou, já vai, é tarde. Na quebrada, larga a estrada, leva a perdição. Muitos que pegam essa estrada, nunca voltarão. Matam pela numerada, morrem pelo cifrão. Mas não pode ser comprada a sua salvação. Sempre assim, sempre assim. Eles dizem, bora ali, neguinho. Mete as fitas, dinheiro rapidinho. Vai lá, né? Isso não é mais vida pra mim. Enfim, vida é terno, digo sim. Vida louca é vida ruim. Agradeço Cristo pelo apreço, pelo recomeço que me livra do fim. Quem são inimigos querendo tirar da benção? Quem são o que eles pensam? Na mente sempre te botando pressão, pressão. Vai, 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 vai. O inimigo covarde. O inimigo covarde, aí. Vai, 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 vai. Demorou, já vai, é tarde. Demorou, já vai, é tarde. Chamou pra vender uma droga, chamou pra meter um assalto. Eu chamo pra ir pra igreja pra que a vida seja eterna no alto. O que não falta é convite pra desviar dos caminhos. Mas tô fechado com o Cristo e nesse fechamento eu não tô sozinho. Cercado de maldade, às vezes fingindo que é amizade. Mas o crime é curta metade, sempre acaba em cachorro ou glade. Quando Cristo invade, o que era sujo era malandragem. Vira honestidade e coragem pro inimigo eu não dou passagem. E vi mil caindo à minha direita. Três mil maminha e esquerda caídos. O inimigo sempre à espreita. Mas eu não fui atingido porque eu disse. Vai, 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 vai. Pro inimigo covarde. Pro inimigo covarde, aí. Vai, 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 vai. Demorou, já vai, é tarde. Demorou, já vai, é tarde. Proceder da fé. Pode crer, molequinho. Mano. Muito bom. Curti. Estilo super produção, hein, velho? Curti, curti, mano. Curti. Riva, pra nós que conhece o Proceder da Fé, mano, há muito tempo, assim, eu fico feliz, saca, mano? Pode crer. Ver a evolução, o investimento, mano. Sim, velho. Tá ligado? Do videoclipe, mano. Você vê ali, mano, que houve investimento, houve, deixa eu só adiantar aqui, aí, o investimento por drone, carro, galpão, entendeu? E a letra é muito louca, velho. Muito bom, moleque. Ó, curti. A menina que canta, né, velho? Na... Quero. Quero, pode crer. Quero Luz. Quero Luz. Tem uma voz muito suave, presença. Tá ligado? Já curti também ela cantando ao vivo em algumas paradas. Ela realmente representa muito bem. E nesse clipe aí, ó, chegou chegando, mano. Muito bom, velho. Pô, assim, eu fico feliz, velho, de ouvir uma música boa dessa. E ao contrário das outras, né, a gente pensou, pelo menos eu particularmente pensei, pô, Vinícius, agora só tal, 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 tá desse jeito aqui. Tá bom, não tá ruim. Mas agora ele fez algo totalmente diferente das outras músicas. Legal, isso é bom. A levada, né, mano? Então, foi um bagulho muito louco, ó, velho. Não, muito bom. Curtiu muito. Dessa liberdade, né, velho, de criar, de, sei lá, de inovar, de trazer uma parada mais antiga. Não dá nada. Eu acho que isso aí, isso é que faz toda a diferença. Com a rapaziada presente aí no clipe também, né, Dom Sagrado, já tô ligado que é parceirão. A rapaziada tava na área, LP tava na área, entre outros. E é isso, meu irmão, é parceria. Rapaziada se junta, moleque. Tá bom, tá ligado? Rapaziada se juntou, deu bom. É, cara, aí a história, e é um clipe que dá pra entender a história, né? Sim. Você vê ali alguém no crime, pá, tal. É, muito bem produzido, né, mano? Aham. Assim, é, em termos de edição, né, em termos de fotografia, muito bom, velho. Pode crer. Os ângulos, as transições feitas, tá ligado? No videoclipe, contribuíram, mano, pra que tudo fosse perfeito. Igual a Keron, onde ela tá cantando, é justamente nesse local aí, que é o cemitério, né, velho. Então, assim, e a gente sabe que o cemitério... É bravo, né, rapaziada? A gente tá ligado, o Vinícius tá batendo a real, o Reizão sempre contou essa real. E o Clipezão é isso, maluco. Não tem outro caminho, não. Chegou lá, blau. Vai parar ali, maluco. E o massa que, assim, o proceder da fé, ele... Ele se baseia muito na palavra de Deus, na Bíblia, né? Sim, sim. Assim, fala como acontecem as coisas na rua, né, mano? E fala justamente isso aí que ele falou na música, que... Procura falar da palavra de Deus, chamar pra igreja, e os caras desviam pra um lado e pro outro. Tá ligado. Tá ligado? Só na hora do arrocha que o cara resolve. E procurar a Deus, né, mano? Pode crer. Se converter. Mas é isso, né, Riva? Cara, o Clipezão, ó. Esse aí foi cabuloso, gostei muito. Na moral, a rapaziada aí representou muito bem aí, mano. Certinho. Pode crer. Pode crer. Pode crer. Passou? Passou passando, hein, maluco. Qualidade, rap, reage. Daquele jeito. Dá um joinha ali na câmera, ali, ó. Aê! Cozão, duro. É isso aí, rap maníacos. Chegamos a mais um fim do Rap Reage, o quadro aqui do Rap Total do canal Rei Servo de Deus Oficial. Muito obrigado por você estar nos acompanhando. E só pra reforçar aquele pedido, inscreva-se no canal do Proceder da Fé, do Rivas, do Ravel, do Rei Servo Oficial e do Cortes do Rei. É isso aí. Pode crer? É isso aí, rapaziada. Tô precisando te bater aqui, viu? Tô precisando te bater aqui. Tira esse teclado daqui. Vou deixar ele aí uma hora. É nóis, família. É isso. Rap Reage. Bora que bora. Paz!